Aí ó, nosso amigo Capitão Sujeira aqui ó, garrafinha de café dele, organizado. Banho ele falou que se tiver, tem que ser mordo pra ele, nem frio nem quente. Canecão fazer café. Sabãozinho pra arrumar a cozinha. Ó, Capitão Sujeira, hein? Esse aqui é do tempero. Que que é isso aqui? Ó o tempero dele. Ó o tempero. Que que é isso, hein? Rapaz do céu, vamos olhar na caixa de cozinha. Tá só empoelado um pouquinho. Mas eu fui sincero ó, mas tá limpinho aqui dentro. Tá, não entra poeira. Não entra poeira aí, né? E banho? Como é que tem que tá água pra você tomar uma bora? Sábado. Sábado? Daliluia. Daliluia? Ih, Capitão Sujeira, hein? Rapaz, agora ficou bom aí ó. Um bujãozinho de gás. E o gás é do grande, hein Capitão Sujeira? Mas ó, ontem eu passei nessa dali e comprei. Ó. Você sabe que isso aqui numa hora de aperto. Ah, o miojo? Tô. Aí salva a pátria, hein? Isso aí. Manda um joia pra turma aqui ó. Turma do Biraci, os malas do Biraci. Aô, Capitão, hein? Esse é nosso amigo Capitão Sujeira. Olha aí, pão de forma. Rapaz, você não tá fraco mesmo não, né? Não, eu passei, eu fui no mercadinho, eu falei, eu vou levar umas coisinhas. Que que é isso? Você não sabe o que que acontece. Ai, ai, ai.